Música Dica simples de hoje traz pra vocês uma receita de um sabão com casca de limão feita no liquidificador Venha conferir o passo a passo Pra nossa receita nós vamos precisar de 500 ml de óleo Eu estou usando o óleo usado E esse óleo meu, ele não é purificado Então eu vou acrescentar aqui, é opcional, 50 ml de água sanitária Essa água sanitária é a água sanitária caseira que eu fiz aqui no canal Às vezes o seu óleo já é purificado, não precisa E casca, aqui ó, casca de 3 limões E nós vamos bater Música Agora nós vamos acrescentar aqui 100 ml de soda líquida Agora nós vamos acrescentar uma colher de sopa De sopa não, gente, desculpa Uma colher de sobremesa de sal De sopa é pra uma receita Eu tô fazendo só meio receita E vamos dar uma batida aqui Pronto Deixa eu mostrar pra vocês, é muito rápido, bem simples de fazer Olha só, fica igual um crema Então já tá no ponto Eu vou virar aqui nas minhas forminhas Que já deixei aqui untada Vou virar aqui e já volto com vocês Então, eu já coloquei aqui nas minhas forminhas E agora a gente vai aguardar E depois eu volto pra finalizar a nossa receita Então, já se passaram 24 horas que o meu sabão ficou pronto Gente, olha só que lindo que ficou Ele tá, olha só, tá só de pertinho Super duro Gente, eu amei fazer esta receita Muito simples Uma verdadeira economia Aqui, gente, nos renderam 610 gramas de sabão Porque eu fiz só meia receita Então, se você quiser que rende mais, né Se você quiser 6 barrinhas dessa aqui Aí você faz uma receita inteira, tá E lembrando que o tempo de cura, gente É no mínimo aí 30 dias pra você aguardar Pra começar a usar o seu sabão, tá Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu joinha Se você não é inscrito aqui no canal Se inscreva, clica lá no sininho Pra receber as notificações Beijos, até o próximo